Fala galera apaixonadas por miniaturas e carros eu sou Leandro e vocês estão no canal Minis.car rapaziada tá um vento agora espero que não esteja interferindo no áudio aí galera estamos aqui no moca plaza shopping quadragésimo encontro de carros antigos olha só que legal é um local para eu gosto muito e eu trouxe o astrão tá aqui atrás de mim ó eu trouxe o astrão galera aqui que era um dos principais encontros que eu queria trazer o astra porque que quem conhece o canal é antigo do canal e desde os eventos do moca aqui que eu tenho cobrido os carros antigos eu vei eu tenho falado que eu queria trazer meu carro antigo que um dia ia trazer meu carro antigo aqui nesse encontro então tava bem ansioso confesso para vocês queria que fosse o primeiro do astro mas não foi tá sendo o terceiro encontro levando ele né e meu hoje é um dia muito especial dia de sol meio semana toda de chuva e frio né eu tô muito feliz por tá trazendo o astrão aqui aqui no lugar que eu sempre desejei trazer um carro antigo então espero que vocês curtam vou mostrar um pouquinho do astrão aqui vamos ver as carangas aí tem bastante carga chegando agora é cedo deixa eu olhar o horário aqui umas acho que quase 10 horas agora é 10 para as 10 umas 950 agora e a galera tá chegando ainda mas bora lá vamos ver os carros que tem aí já tem bastante coisa legal aqui diferenciado vamos lá primeiro vou mostrar o astrão para vocês galera que bacana onde nosso astrão tá no evento de antigo Smokka Plaza Shopping Temos um outro Monza aqui, placa preta. Olha só que bacana, galera. Esse aqui temos uma bela BMW também. A anteninha, quem não lembra dessa antena clássica, hein, galera, né, dos anos 90 aí, acho que ela durou até 98 aí, até 97 por aí, que aí já começou a mudar as antenas, né, mas olha que legal, lembra de época? E esse Monza, galera, tá muito conservado, muito conservado mesmo. Resolvi até com a camisa do Astra hoje. Tá bem conservado esse Monza, hein? Parabéns ao dono aí. Olha o estofamento impecável na época, né, dos estofamentos bem luxuosos, galera, olha isso. Nessa época aqui a galera gostava muito de banco de couro também, né, que representava carro de luxo. Agora, hoje em dia, quem dera um carrinho do banco de tecido, né, não tem mais, é tudo banco de imitação, né, de couro agora. Agora é qualquer carro que sai esse daí ou um tecido bem ruim, né, não é igual de época que era excelente o tecido, né, e os carros muito caros, né. Linda essa BMW, hein? Nossa, tem uma, esqueci o nome agora, mas é como se fosse a perua Tentra, né. Isso aqui é raro de comprar, hein, galera. Olha só, encontramos o encontro ainda com sacolinha do Mappen, quem não lembra. É, ela é chamada de Tempra SW, não é verdade. Linda, linda, hein, galera, olha. Olha aí. Você que é o proprietário da Tempra, tudo bom? Prazer. Tranquilo? A galera, é raro encontrar um carro desse encontro, né, assim, cara? Até acha, mas é conservado assim, difícil mesmo, né. Nossa. Parabéns, parabéns, muito bonito, sacolinha do Mappen, né. Esqueci a compra em 97 no automata, mesmo, automata, tudo que já era, né. Meu primeiro carro foi em Tempra, eu lutei pra ouro. O ouro, que ano? 94, não deu 95. 16V? É, que aquele que já mudou, não chegou a mudar a frente, mas já tinha mudado, é, o painel. Mudou a grade também, né, legal. Bacana, tipo, um desse daí, fiquei um bom tempo, né. Gosto bastante também. Gosto mais de perua, tem minha coleção mais focada em perua, mas eu gosto muito tempo também. Ah, era o escarrão de época, né. É. Parabéns, hein. O escarrão de Astra também, gente. É, é, eu tô com a astrinha aqui, eu trouxe pro encontro. Esse aqui é ano, no... Esse é o último 99. Ah, 99. É aquele raro, que a câmera, a ré dele é pra trás, né, pra frente. É o 16V, não é o 8V. É o GLS, né, o GLS? É o GLS, aham. Bacana. É o Timão de 99. Eu lembro quando lançou uma campanha bem focada, assim, na internet, né. Nossa, muito... Isso aí, galera. Acessivo bem acabado, né. É bem legal, né. Temprão ali, SW, né, perua, muito top. Aqui tem bastante Fusco, ó. Vamos dar uma olhada nos Fusco aqui, olha que legal. Esse Fuscão aqui, rapaziada, tava... Acho que até no último encontro que eu fomei aqui do Moca. Olha que barato. Show de bola, né, rapaziada. Parabéns ao dono aí, Fusca muito top. E um belo encontro, é claro, tem que ter Opalão também, né. GM, se não tiver Opala, não tem graça, né. Vamos ver os Opalão aqui, que tá bem legal, rapaziada. Olha esse Corcel, que legal, galera. Corcel 1, né. E da cor bege, ainda é rara essa cor. Bonito, hein, rapaziada. Olha, reformou ali, né, o banco, fez tapeçaria, uma tapeçaria diferente, ficou muito top. Olha, 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 olha Linda hein rapaziada, hoje tem coisa boa aqui pra gente estar mostrando pra vocês Galera, olha essa miniatura que bacana, isso aqui é um Impala né E aí E aí Vamos lá. Show de bola. Parabéns, hein? Rapaziada, que bacana, né? E o nosso canal é de miniaturas e carros, é tudo a ver. E o garotão dando um trato na máquina. Aí, tá vendo? Dei de novo, já dando um trato na máquina, já aprendendo que é legal. Show de bola, né rapaziada? Olha, cada encontro que nós viemos aqui é uma surpresa, né? Muito legal. Há tempo atrás eu não ia ter tentado abrir uma... Vem aqui, ó. Limitei. Ah, é? Caralho. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Rapaziada, que Maverick, hein? Muito bonito. É o GT, né? V8. Top, hein, galera? Muito top. É isso aí, rapaziada. A galera tá chegando. Tá chegando aí no encontro. Bastante coisas diferenciadas, né? Bastante coisa legal. Olha só que bonitona, que zerada essa rural. Quem não lembra de uma ruralzinha? Olha só que top. Tem um Corsair 1 também aqui, galera, que não é o GT. Olha que bonitão. E tá vendo, hein? Ah, eu lembrei, quem gosta da rural é o pastor lá, Genivaldo. Olha o pastor, olha que legal. E curte pra caramba uma rural, é uma rural. Legal, né? Vibração. E ó, muita coisa legal. Olha o carro que chegou agora, galera. Acho que é um Buick, se eu não me engano. Se eu não estou enganado, tá? Eu estou enganado, né? Vem o carro. E aí eu vou pegar aqui ó... Eu vou pegar aqui ó... Eu vou pegar aqui ó... Márate, né? Eu vou pegar aqui ó... E aí eu vou pegar aqui ó... Legal, quanto tempo você ficou reformando aí? Cinco anos, cara, cinco anos reformando e finalmente tá pronto Valeu, mini-scara, hein? Os caras são muito bons, parabéns Aí, rapaziada, cinco anos reformando o Chevette, olha que top A gente tava com a minha, a minha, a minha é a minha, a minha é a minha, é da hora Você pode ir acostando aqui, não é? O que vai? Ele manda pra cá E eles estão assim, vamos parar Bonitão, né, rapaziada? O famoso Chevette Tubarão, né? Chevette Tubarão, 73, 74, é isso aí. Obrigado, valeu. Falou. É isso aí, galera. Show de bola, né? Galera, é isso aí. Eu vou encerrando por aqui, mais um encontro top, aqui no Moca Plaza Shopping. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por tudo, galera. Se curtiu, se gostou, não esquece de dar aquele like, fazer aquele comentário, compartilhar o vídeo aí pra galera que gosta de carros antigos. É algo muito legal, muito especial. Então, só tenho a agradecer a todos. Obrigado por tudo, pelo carinho, pelo apoio da galera aí, que gosta, curte do meu trabalho. O motão saindo aqui, ó. Agradeço a todos, galera. Fico com Deus. Tchau, tchau. Fui. 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 Fui.